A Chafe teve no terceiro golo, que desbloqueou o jogo, um jogo que era difícil, que se tornou fácil, e depois com duas bolas paradas igualou-se o jogo, mas na primeira parte poderíamos ter feito melhor com a bola, na segunda parte fomos melhor com a bola, criámos ocasiões, não marcámos, e depois o Ferenc vai crescendo. Ganhou dois livros, duas batidas muito boas de um jogador, que fez toda a diferença, e depois foi o tentar ir para o 3-2 e acabámos por conseguir, e portanto a Chafe está no terceiro golo. Obviamente o Ferenc superou-se, jogou contra uma equipa grande com a parada de 2-0 e ainda conseguiu empatar o jogo. Volto a dizer, na primeira parte não tivemos a imaginação que deveríamos ter tido, não tivemos a calma que deveríamos ter tido, mas aí tínhamos o jogo controlado e não posso dizer que foram várias transições, foi uma transição que deu um livro, e um livro muito bem batido deu o 2-1. Na segunda parte tivemos mais conscientes daquilo que tínhamos que fazer, criámos mais oportunidades, um segundo livro, um dolo e complicou tudo, depois fomos tentando, agora obviamente o Ferenc tem muito mérito, e nós com o desenrolado do jogo fomos-nos tentando adaptar, agora olhando para o jogo, um treinador e uma equipa e o conjunto dos nossos jogadores, temos que olhar para o jogo, num jogo que estava perfeitamente controlado, e ver onde é que podíamos ter feito melhor e tornar a noite mais fácil, porque as circunstâncias do jogo assim o ditaram para termos um jogo mais fácil. Não aconteceu, mas acabámos por vencer os 3 pontos. Os resultados são sempre justos, quando neste caso o adversário fez 3 golos, não só fazemos 2, portanto é em ajustiça exatamente o resultado. Agora temos que ter uma avaliação muito forte sobre o que foi estes 98 minutos, e perceber o porquê de acontecerem, nós termos sofrido estes 3 golos, o porquê de só termos marcado os 2 golos, o porquê de nós terminarmos o jogo com 10, e há muitos porquês neste jogo. Ou seja, aos primeiros 15, 20 minutos, o Sporting não criou grandes situações de perigo, mas teve muita bola, ou seja, realmente dominou o jogo, tentou jogar muito pelo meio, onde nós estávamos precavidos para esses movimentos, onde é realmente muito forte, onde tem um jogo interior muito forte, e conseguimos, a partir desse momento, ser uma equipa mais equilibrada e mais organizada. Num dos aspectos onde nós poderíamos, e saímos numa transição, onde podíamos criar, se calhar, perigo, com boas linhas de passe, onde poderá eventualmente existir uma falta sobre o Fabrício, origina o golo, ou melhor, o penalti, jogar com 10, jogar com 11 é difícil, 10 é quase impossível com o Sporting. Eu penso que a partir daí há um momento que é um momento crucial, é o golo do Sporting, e há posterior uma falta que existe para o segundo amarelo, para o jogador do Sporting, e não sei porquê, ninguém sabe porquê, não é assinalada a falta, e não é mostrado o segundo cartão amarelo.